Música Quem for romero vamos seguir o santo ofício Pagar nossa promessa, rezar papado inciso Quem depois de Deus tem olhado para mim É ele, vamos ter mais fé no meu padim Eu vou subir o outro, vou ver o monumento Rezar de coração, cumprir meu juramento Quem é que perda Deus pra enxugar nosso pranto? É ele, vamos ter mais fé no padre santo A pé é o de transporte, o nosso sem dinheiro Montado em minha fé, eu vou a Juazeiro Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Quem for romero vamos seguir o santo ofício Pagar nossa promessa, rezar papado inciso Quem depois de Deus tem olhado para mim É ele, vamos ter mais fé no meu padim Eu vou subir o outro, vou ver o monumento Rezar de coração, cumprir meu juramento Quem é que perda Deus pra enxugar nosso pranto? É ele, vamos ter mais fé no padre santo A pé é o de transporte, o nosso sem dinheiro Montado em minha fé, eu vou a Juazeiro Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Quem for romero vamos seguir o santo ofício Pagar nossa promessa, rezar papado inciso Quem depois de Deus tem olhado para mim É ele, vamos ter mais fé no meu padim Eu vou subir o outro, vou ver o monumento Rezar de coração, cumprir meu juramento Quem é que perda Deus pra enxugar nosso pranto? É ele, vamos ter mais fé no padre santo A pé é o de transporte, o nosso sem dinheiro Montado em minha fé, eu vou a Juazeiro Daqui pro fim do ano, eu parto qualquer dia Não posso esquecer a minha Romaria Salve o vídeo e baixe o Quai pra assistir a mais vídeos deste criador